Olá, meus amigos do RTVS Notícias. Eu estou aqui neste momento exatamente na frente do cartório eleitoral do município de Criciúma. E eu estou aqui com a Jacira, que é chefe do cartório, para nos falar, Jacira, justamente agora sobre essa situação, sobre o pessoal que não votou no primeiro turno, o eleitor que não compareceu à urna, que não votou. Qual é a orientação que o cartório passa para esse eleitor? Boa tarde a todos. A orientação é que procurem o cartório para regularizar a situação. Esta situação pode ser regularizada após o segundo turno. Quem não votou no primeiro turno, sem problemas, pode ir na sua sessão e votar corretamente no segundo turno. Agora, Jacira, uma outra situação que acabou trazendo aí o pessoal, foi os eleitores, na verdade, que estavam no momento da votação, foi a longa espera, as filas. Foi quase que geral, quase que unânime aqui na nossa região, longas filas, uma grande espera. Para este segundo turno, há expectativa de que esse tempo de espera na fila para votação diminua ou tem a mesma previsão de espera aí para o eleitor? A previsão é que diminuiu bastante. Eu acredito que essas filas ocorreram justamente por ser muitos candidatos. A pessoa demorou bastante. A dificuldade, às vezes, na biometria gerou bastante fila. Acredito que agora, como sendo dois votos apenas, não gere tantas filas. E a biometria, o eleitor pode fazer ainda? Está suspenso? Há prazo para fazer? Como é que está essa situação da biometria aí para o eleitor? A biometria está suspensa. Quando retornar o cadastro, depois do dia 8 de novembro, aí sim a gente vai ter uma notícia. Se vamos começar a fazer novamente a biometria, quando será, como será feito.